Olá, está começando pela TVA ou pela Rádio AL, Veículos de Comunicação do Parlamento Catarinense, o nosso programa semanal Parlamento Debate. Esta semana, claro, o assunto é trânsito, até porque estamos em plena Semana Nacional do Trânsito, que é uma promoção do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. E as ações que estão sendo desenvolvidas durante esse período, que aliás deveriam ser permanentes, a gente vai falar sobre isso, visam chamar a atenção para a questão da velocidade, principalmente nas estradas, que estão matando e matando muito, para se ter uma ideia, em Santa Catarina somente este ano, até hoje, dia que nós estamos gravando o programa, 295 pessoas morreram, perderam suas vidas nas estradas. É um drama, é uma violência que a gente vê a cada dia, o nosso trânsito. Então, será que as campanhas que vêm sendo desenvolvidas não estão surtindo o efeito desejado? Como é que está a educação para o trânsito, a formação dos nossos condutores? Tudo isso você acompanha a partir de agora, pois está no ar o nosso Parlamento Debate, que recebe o deputado Valmir Comim do PP, ele que preside na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a Comissão de Transportes. Obrigada, deputado, pela presença. Também conosco, a psicóloga Rosângela Bittencourt, ela que coordena as campanhas de educação, educativas do DETRAN do nosso Estado. Obrigada, Rosângela. Também conosco, o inspetor Luiz Graziano, ele que é chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal do nosso Estado. Obrigada mais uma vez. E também conosco está o motorepórter Guina, ele que tem feito um trabalho fantástico, no sentido de não só informar as condições do trânsito, mas principalmente chamar a atenção para os problemas do trânsito. E agora está engajado aí numa campanha, o Trânsito Bacana, com você. Obrigada, Guina, pela presença, colega jornalista. E o começo, deputado, estamos nessa Semana Nacional do Trânsito, é claro, o Parlamento, através dos seus veículos, através da própria Comissão dos Transportes, aproveita também para chamar a atenção para um problema bastante sério. Com certeza. Saudando aqui os nossos telespectadores, amigos da nossa TVA, o Rádio Oeste Digital, saudar aqui o nosso motorepórter, o Guina, a psicóloga Rosângela, aqui do nosso DETRAN, também o Graziano, que é o nosso inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Saudar a você, Marilena. Obrigada. Dizer do prazer e da satisfação e a oportunidade de estarmos aqui para debatermos sobre um assunto tão pertinente, tão atual, crucial, digamos assim, e até pelo aspecto de quebra de paradigmas que precisam ser realmente alcançados e uma ação muito forte, não só por parte, primeiramente por parte do poder público, mas também interagindo com a sociedade civil organizada, as entidades de classe, para que possamos alcançar o êxito de diminuir essa margem grotesca que nós temos hoje em Santa Catarina comparada aos índices de mortes no trânsito pelas estatísticas nacionais. Por essa razão, é um prazer, uma satisfação muito grande poder estar aqui e poder ouvir as pessoas que vivenciam isso no dia a dia e pessoas experientes, e que a gente possa também contribuir adequando a legislação, a realidade que nós estamos vivendo no momento. Espeito Graziano, muito obrigada mais uma vez pela presença. É uma violência que a gente vê a cada dia, nas nossas estradas, a cada hora. É verdade. O que a gente tem passado da Polícia Rodoviária Federal, eu acho que a sociedade está vivendo também essa realidade porque hoje todo mundo se depara em algum momento com um acidente ou, infelizmente, tem alguém na sua família ou, muitas vezes, alguém muito próximo envolvido em acidente. É uma constante, o trânsito hoje é bastante caótico. Aqui em Florianópolis, uma ilha ligada por duas pontes, nós enfrentamos congestionamentos todos os dias e todos os dias, nas rodovias catarinenses, a segunda malha viária federal do país com o maior número de acidentes feridos de mortes, só perdendo para Minas Gerais. Então, é um dado que realmente deixa Santa Catarina numa situação ruim, e vários desses acidentes poderiam, sim, ser evitados se os motoristas agissem com um pouco mais de prudência. Quer dizer, nós temos o problema da educação para o trânsito, mas não podemos fugir dessa realidade da dificuldade de mobilidade, que também acaba sendo um fator. Exatamente. São vários fatores que contribuem para ocorrência de acidentes. Um deles é a falta de educação já familiar, educação de base, e isso acaba se extrapolando no trânsito. Falta de limites, um monte de coisa que até a Rosângela vai poder até falar melhor. Problema de infraestrutura também, porque a frota de veículos nacional e estadual cresce assustadoramente. A indústria automobilística nunca vendeu tanto veículo, motos, motonetas, e tudo isso está nas nossas vias urbanas e rodovias. Então, todo esse estresse junto, motoristas mal educados, mal formados, aí não tem jeito. O resultado, infelizmente, são acidentes graves. Psicóloga Rosângela Pittencourt, obrigada mais uma vez. Estamos trabalhando mal a educação, então, dos nossos condutores, e como diz o inspetor Graziano, já com a base na família? Eu não digo trabalhando mal, talvez pouco. Nós temos uma história já de se trabalhar segurança no trânsito há alguns anos no país, mas parece que todo esse trabalho que já foi feito é ineficiente, até considerando a demanda de condutores e de veículos que tem nas vias. Então, a gente precisa, talvez, criar uma ação onde essa educação seja constante, seja permanente e seja sistemática. O que nós precisamos hoje no país, em Santa Catarina principalmente, até porque o Graziano falou, nós temos, infelizmente, nós temos título de segundo estado com maior número de acidentes de trânsito. É um título que ninguém quer. E a gente precisa investir nessas ações sistemáticas. Nós precisamos mudar uma cultura, a cultura de que o acidente acontece sim. Qualquer pessoa, com qualquer de nós, basta a gente não tomar os cuidados. Então, quando se investe em educação, se investe na formação de uma cultura da segurança, para que o jovem, quando chegar a ser um condutor, ele já tenha essa noção, essa ideia do que é a responsabilidade de conduzir um veículo, que não é um brinquedo, não é só uma ferramenta de trabalho para se deslocar. É uma coisa muito séria. É como faz no videogame. É bem diferente. A vida real é bem diferente da rede, principalmente, e do videogame. E como é que é feita hoje a formação dos nossos condutores, a nível de órgão DETRAN? Bom, o DETRAN tem uma preocupação grande em relação à formação dos condutores. Procura sempre estar formando, ou pelo menos, uma ligação direta com os CFCs. Inclusive, agora nós implantamos um sistema biométrico para controle de frequência. e por mais que a gente queira que se tenha um bom trabalho, infelizmente, nenhum órgão consegue fiscalizar exatamente o que acontece dentro da sala de aula. Então, por mais que tenhamos um controle em relação à formação dos instrutores que vão dar aquela informação para o aluno, a maneira como o aluno recebe, a maneira como ele vai se comportar, o volante que vai fazer a diferença. Então, o DETRAN tem essa preocupação, tem uma fiscalização através da corrigedoria, da ouvidoria, que pede, inclusive, para a população, se souberem de alguma coisa que não está de acordo, denunciem. Porque a gente só pode agir em cima de uma denúncia. Muitas pessoas falam, ah, acontece tal coisa, mas não vou me expor, não quero me expor. Então, a gente não pode fazer nada. Então, a gente pede o quê? Se estiver acontecendo, vamos denunciar, instalar ouvidoria, não precisa nem se identificar para que se possam fazer. E que se tenha realmente essa responsabilidade, não só em relação à formação de condutores, mas à formação de condutores já habilitados, como são os cursos especializados que nós temos hoje, que o DETRAN homologa os certificados, faz um controle direto com as instituições, credencia as instituições. Nós temos uma preocupação direta na formação desses indivíduos, porque a gente sabe que deles depende a segurança do Estado, do país. Vamos ver as considerações iniciais também do colega Guina, você que anda aí no dia a dia das ruas da nossa capital. Deve ter visto coisa, né? Não só visto, como sentido também na pele. Primeiro, Marilena, gostaria de agradecer realmente pelo convite e também a presença das autoridades, porque a proposta realmente é muito boa. Mas também gostaria de fazer um pedido já, Marilena, que isso não se detém apenas a esta semana, né? Que a gente possa estar falando mais sobre esse assunto, já que ele é tão complexo, não é? E você começou falando no programa sobre as campanhas de educação, né? Eu acho que elas são quase inexistentes, porque eu venho trabalhando com isso há pouco mais de três anos, como repórter de trânsito. Então, qual que é a proposta, então, do Moto Repórter? Era não apenas informar as condições de traque e fegabilidade da grande Florianópolis, também atrelado já a uma campanha de comportamento seguro. Por exemplo, assim que a gente começou o programa, fiz uma visita à Rosângela, lá no Detran, porque essa é a ideia de que se possa estar falando sobre coisas embasadas, né? E ela me contou uma história que eu achei muito bacana, né? Falando de uma pessoa, fala, se você quer transportar uma televisão no seu carro, você toma todos os cuidados, põe o cinto de segurança lá na televisão, no banco de trás, afinal de contas, ninguém quer ficar no prejuízo, né? Mas como é com o seu filho? Você tem esses mesmos cuidados? Então, são coisas tão simples assim, sabe, Marilene? Na época ainda não havia a obrigatoriedade das cadeirinhas. Isso era antes dessa... Da legislação. Então, a proposta do Monto Repórter era pegar todos esses tipos de informação e tentar popularizar. E aí nós passamos a utilizar isso. Falou, olha, em 2010 era obrigatório o uso das cadeirinhas para os menores. Mas pelo bem dos pequeninos, que tal começar já? Já. Então, isso soou muito simpático e o fato de ser uma emissora muito popular e líder. Enfim, o que acontece é que a gente verifica, Marilena, praticamente a inexistência de uma campanha ou elas são muito brandas. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre os materiais de campanhas de educação no trânsito da Polícia Rodoviária Federal e é lamentável você ver a instituição que deveria ter uma grande campanha é... Eu procurei... Então, eu posso falar sobre cada órgão que eu estive em cada um deles. Procurei aqui a Assembleia Legislativa e fui informado assim, poxa, mas que pena você ter procurado aqui a Assembleia porque nós não formamos a lei. Nós apenas somos... Em esfera estadual eu falei, mas que bom você me expor o que você pensa porque, na verdade, o que nós gostaríamos da Assembleia é que nos uníssemos para que fosse aplicada a lei, já que a lei do Código de Trânsito brasileiro é uma das mais modernas e atuais do mundo. Aliás, nós somos campeões de legislações, boas legislações, exemplos mundiais, mas muitas, né, sem a verdadeira aplicação e fiscalização, né, isso se inspetou. Exatamente. Nós temos uma legislação realmente boa, né, o difícil é a gente colocar em prática algumas situações. hoje, na rodovia, quando a gente se depara, por exemplo, carros velhos, né, mal cuidados e você retém, você tem um problema social na mão, né, porque você tem ali uma família com o carro sem as mínimas condições e o Código te manda reter. A gente tem feito esse trabalho, mas são trabalhos difíceis, por quê? Porque é um contexto econômico que parece que vai totalmente contra certas ideias, como o Código de Trânsito brasileiro, mas a gente tem procurado fazer. Outra questão que tem muito a ver com isso é a questão do controle de velocidade, né, hoje o município de Florianópolis, não sei porquê, por problemas contratuais e tudo mais, está praticamente sem radar, sem controle de avanço de sinal vermelho. E aí você anda hoje na Beira Mar Norte, na Avenida Mauro Ramos, né, você vê verdadeiros absurdos. Por quê? A lei existe, né, é para funcionar. As penalidades são graves, né, um excesso de velocidade acima de 50% da suspensão do direito de dirigir, multa de 574 reais, né, mas por que que não pega? Por que que muitas vezes se arruma alguns subterfúgios ou dificuldades contratuais, né, ou falta de orçamento para se comprar o radar, para se colocar uma balança para funcionar? Então, quer dizer, não é por falta de lei. Hoje, se parasse a produção de leis no país, o país não ia parar. O país tem leis boas que continuaria e tudo mais. Agora, implementar essas leis, fazer com que elas funcionem, fazer com que o executivo muitas vezes coloque isso em prática, é bastante difícil. Veja só também, né, estou jogando aqui vários assuntos. A questão dos caminhoneiros. Foi feita uma lei, por quê? vários acidentes graves envolvendo caminhoneiros, por quê? Sobre a jornada, caminhoneiros dirigindo 24, 30, 36 horas buscando rebite, cocaína, para se manter acordado. Foi feita uma lei para proteger esse caminhoneiro. Permite que ele dirija 11, 12 horas por dia, o que já é excessivo, mas há todo um movimento contra essa lei. Por quê? a aplicação foi adiada, né? Prorrogada novamente por mais de 180 dias. Até porque não há estrutura hoje nas estradas para que eles ou se há... É questionável. É, por exemplo, Santa Catarina eu não aceito falar isso. Que você vai andar igual ao rodovê que você anda em Santa Catarina durante uma hora que você não acha um posto de gasolina para você parar. Decentemente. Santa Catarina não tem esse problema. Acredito que o sul e sudeste não tem esse problema. Talvez alguns locais do norte, nordeste, talvez o centro-oeste. Mas, na verdade, o que eles querem? Eles querem prorrogar, passar a eleição porque aí e tal. Ou seja, eles não querem controle. Mas toda mudança gera uma resistência, né, Graziano? Foi assim na época do cinto de segurança. Também na história voltando as cadeirinhas. Falou assim, poxa, mas isso aí é um lobby para vender cadeirinhas. Imagina quanto custa uma cadeirinha. Até o Júnior do César e o César falou, mas você sabe quanto custa? Foi dito a ele. Olha, eu acho que a vida do meu filho vale mais do que 200 ou 250 reais. Então, me foi dito isso. E eu também disse isso para uma pessoa. Falei assim, poxa, mas quanto vale a vida da sua filha? E eu conheço a filha dele. Então, as pessoas não se dão conta, como você falou, da questão, ah, você vai retirar um carro velho que poderia matar a família inteira, mas eles não estão inicialmente preocupados com isso. E sim aquela questão inicial. Eu volto assim a bater sobre uma técnica que eu gosto de falar muito, sobre a consciência de risco. As pessoas não acreditam que o acidente possa acontecer com elas. E elas vão arriscando, elas arriscam, elas resistem essas leis que criam esses aparatos para a própria segurança porque a lei ela vem reforçar uma coisa que o indivíduo não tem. Se o pai ou a mãe já soubesse de antemão que precisa transportar uma criança numa cadeirinha, não precisaria uma lei obrigar. Se precisasse, se soubesse, se os indivíduos soubessem que precisam usar cinto de segurança, não precisa uma lei exigir que use cinto, que faça a vistoria do seu veículo. É que nós ainda, a nossa cultura, ainda tem que, a gente tem que ter a força da lei para fazer com que o meu comportamento tem que doer, tem que forçar e isso é uma coisa que a gente tem que mudar porque o acidente ele é passivo de qualquer pessoa. É isso que a gente tem que entender. Mas aí tem um problema, né, Rosane, que é essa força da lei para ela doer no bolso ela tem que ter uma fiscalização efetiva. Exatamente. E aí entramos num outro problema que é a falta de uma fiscalização efetiva e eu digo para nós mesmos, nós não temos efetivo hoje para fazer uma fiscalização eficiente. O pessoal fala da guarda municipal. A guarda municipal de Florianópolis hoje tem 150 agentes insuficientes totalmente para uma cidade como Florianópolis, né? Então, você não tem uma consciência. Aí vem aquela questão que você falou, cultural. Você não tem uma consciência. Você tem pessoas que começam a fazer as... Puta, ele arrisca. Como a fiscalização é fraca, eu bebo e dirijo porque eu acredito que eu não vou cair. E falo no celular. Exatamente. Falo tudo isso. Por quê? Porque ele não acredita que ele vai ser penalizado. A sensação é de impunidade. E a gente não tem uma consciência. Eu penso que existem duas maneiras que são sintetizando práticas para se resolver o problema. Primeiro, é a educação. mas isso demanda um período de médio e de longo prazo. Segundo, é a medida punitiva. A repressão, a multa, mas para isso realmente precisa ter todo um acervo, todo um aparato técnico de recursos humanos, de equipamentos e tudo mais para poder viabilizar esse tipo de operação e baixar a estatística. Agora, assim, você, Guina, colocou aqui de que procurou o parlamento e que alguém falou que não, mas aqui não é o fórum ideal porque a legislação é federal. Muito pelo contrário. Eu penso totalmente contrário a essa observação. Por uma simples razão. Nós aqui, eu cito um exemplo, o Código Florestal Brasileiro. Nasceu aqui em Santa Catarina. Debatido aqui nesta casa, na sua essência, por um governo que teve a capacidade e a coragem de implementar essa ação e um parlamento que, suprapartidariamente, aderiu a essa movimentação e que hoje é referência a nível de Brasil. As coisas acontecem no município. Nós não podemos nos dar ao luxo de virar as costas. Esse problema é de nós todos. Não é verdade? E principalmente nós como corresponsáveis por sermos agentes públicos, e que temos o dever e a obrigação de encarar esses problemas de frente. Mas eu digo assim, associado a toda a situação, de termos um sistema modal e intermodal totalmente equivocado. Quando você fala com relação a essa questão da manifestação dos caminhoneiros e tudo mais, até pela própria globalização, a questão do custo do Brasil, você precisa contemporizar as questões pela atividade também econômica, social, tudo isso está englobado em um contexto onde exige-se realmente vontade política para se poder resolver esse problema. Soluções existem, estão à disposição no mundo inteiro. Tecnologia existe, legislação também existe e não é feio para nem o Estado nem o país copiar aquilo que está dando certo. Como, por exemplo, você colocou a estadística da França anteriormente, antes de começarmos aqui o debate. Agora, quando você vê um custo do Brasil 110 reais por tonelada, o rodoviário, um custo ferroviário a 75 e um hidroviário a 45, nós estamos num país engessado, praticamente engessado comparado a China e tantos outros países que mudaram o sistema modal e intermodal dando condições de trafegabilidade, de escoamento da produção, de acessibilidade e tudo mais. Então, acho que passa por um conjunto de ações, mas que, acima de tudo, mecanismos existem, agora o que precisa realmente é vontade política e essa, quem tem que fazer é o poder público. Ele tem que ser o agente que possa promover essa ação como sendo incentivador, como sendo motivador da sociedade, sendo facilitador do processo e buscar os agentes com conhecimento técnico que nós temos e de sobra a nível do Brasil e a nível de mundo para poder solucionar esse tipo de problema. Guilherme, fala um pouquinho para a gente sobre esse trânsito bacana. Sim. Maria Helena, a princípio, deputado, só reforçando o que o senhor disse, eu também não concordo com o que uma informação, digamos assim, superficial que eu obtive aqui e fui me aprofundar e eu não tenho dúvida de que a questão deveria ser aqui a casa do povo a discussão desse assunto para que ele tenha a visibilidade que ele merece, que é necessária para essas questões. Então, daí como estávamos falando sobre, bom, o que o Moto Repórter identificou então a inexistência ou a fragilidade dessas campanhas permanentes. Então, com o lançamento ou melhor, com uma proposta da ONU que a ONU identificou essa problemática de acidente de trecho no mundo. O problema não é só no Brasil. Acontece o seguinte, um colega esteve na Alemanha recentemente e falou, não, na Alemanha também acontecem acidentes, mas eles não são tão graves e as pessoas não morrem tanto assim. Uma questão de infraestrutura, de leis, lá aconteceu, já vi na televisão, a pessoa lá na França excedeu a velocidade, mas de madrugada num Natal, numa coisa assim, tinha um juiz de plantão num sistema de interfone já deu a sentença na hora pra pessoa ali. Então, é uma coisa que funciona. Como na Tailândia, por exemplo, se você cedeu a velocidade, você foi preso, não tem multa. Então, existem algumas coisas assim? Bem, falando especificamente sobre aqui, o nosso país, então, eu pude perceber essa fragilidade de campanhas educacionais. Então, com a proposta da ONU, o deputado disse muito bem de que isso demanda tempo, então, como a proposta da ONU é de 10 anos, de 2011 a 2020. Então, falei, aqui então, vamos começar. E por que não, já que Santa Catarina tem essa indesejada, digamos assim, liderança em morte, em rodovias federais, ou ora é primeiro lugar, ou ora é segundo lugar, não tendo a maior malha viária, como é o caso, se a gente for falar de estatísticas, então, sobre coisas de mobilidade, saiu um estudo da Universidade Federal, da UNB, mostrando que Florianópolis tem a segunda pior mobilidade urbana do mundo. Se for falar sobre estatísticas, isso foi feito através de uma pesquisa da Universidade de Londres, comparando 167 cidades, você vai falar de estatísticas, é uma das cidades que mais tem carro em relação à sua população. Então, junta uma série de coisas, da problemática do trânsito, nós estamos no olho do furacão, esse é um grande problema da nossa região, um dos maiores. Então, por que não Santa Catarina ser um modelo para abandonar de vez, através, então, de uma campanha permanente? A ideia, então, associado a uma ONG, que é a AMO Floripa, Associação dos Motociclistas da Grande Florianópolis, nós protocolamos, então, junto ao governo do estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, uma campanha, então, que pudesse ser permanente, anualmente renovada, para que ela pudesse ser, então, com o foco nos jovens, a ideia, então, que o projeto do trânsito, bacana, seja bacana com o trânsito, cole essa ideia, um adesivo refletivo, uma coisa, assim, que possa ser atraente para os jovens, utilizando redes sociais, uma coisa, como eu disse, ilustrativa, várias campanhas, com vários parceiros, utilizando a Assembleia Legislativa como palco para essas discussões, então, esse protocolo foi realizado no ano passado, em dezembro, dentro de todos os processos, dentro desse trâmite, mas, infelizmente, estamos aqui no mês de setembro e ainda não tivemos uma resposta sobre isso, mas estamos ainda em tempo, estamos em tempo e daí, hoje, hoje, dia 19, estamos aqui, no parlamento, exatamente, na constituição de uma comissão intersetorial e aí, acredito que, juntos, somos mais fortes, quem sabe, nós vamos agora conseguir efetivar algumas campanhas. É, algumas coisas o parlamento já vem desenvolvendo, deputado Comim, a própria diretoria de comunicação social da Assembleia Legislativa, criou um site de mobilidade urbana exatamente para colher informações, sugestões, subsídios, para repassar a própria comissão de transportes e envolver, exatamente, via redes sociais, que essa é a sua ideia também, porque a gente sabe também que esse é o caminho, envolver os jovens no debate e nas sugestões para esses problemas e encaminhar, então, a comissão de transportes para, posteriormente, ver o que é possível ser feito, para aprofundar mais o debate, ou criar legislações específicas, alguma coisa a ser feita nesse sentido de... Então, a gente já está, de certa forma, num caminho, unindo forças, eu acho que isso é importante, essa mesa aqui já é um exemplo, unindo forças, né, então, até a gente aproveita esse espaço para convidar todos a visitar essa página, mobilidade urbana, também todos os veículos de comunicação do parlamento estão sendo veiculadas campanhas, pequenos programetes que chamam exatamente a atenção para essa questão da mobilidade urbana e que isso sinta a população, daqui a pouco você deixa o carro em casa, dá uma carona, né, então, pequenas ações que a doutora Rosane pode me ajudar nesse sentido, pequenas ações que podem fazer a diferença no dia a dia do trânsito para todos nós. É, eu acho importante quando a gente fala em mobilidade, não pensar só nos veículos, né, a gente tem que pensar na mobilidade das pessoas, nós precisamos criar espaços nas nossas cidades para as pessoas conviverem em harmonia, para poderem administrar esse espaço como um ambiente de convivência mesmo, a gente não pode mais perder de vista que o ser humano é o principal, é, a principal figura desse processo todo e dentro do carro ele se isola, então, quando a gente fala em mobilidade, a gente tem que tomar esse cuidado, a mobilidade não é só para os carros andarem com fluidez, é a mobilidade das pessoas, das ideias, mobilidade das ações e a gente está vendo aqui a mobilidade, né? Prioridade das pessoas. Prioridade das pessoas, exatamente, exatamente. e como o Guilherme falou... E para isso a gente tiver que diminuir o número de carros em circulação, temos que fazer isso. Sim, com certeza. Só falar uma coisa interessante a respeito disso que você está dizendo, o ano passado teve um evento aqui internacional sobre mobilidade e eu tive o prazer de participar e foi mostrado isso, né? Que nasceu na Guatemala um movimento chamado Domingo Livre de Carros que estão transformando locais públicos em ruas, assim, exclusivamente de carros em ruas de lazer e nós temos a grata satisfação de informar que neste domingo agora, dia 23, será o primeiro... Dia 22 é sábado. Dia Sem Carro. Dia Sem Carro. Dia 22 de setembro. Mas que no domingo, porque a proposta é o Domingo Livre, que nós implementemos então isso periodicamente, então, neste domingo, dia 23, será o primeiro Domingo Livre que nós vamos fazer aqui na Beira Mar Norte. Olha, interessante, interessante. Que essas ações acabem sendo adotadas como exemplo em outras regiões do Estado que o problema não está só na capital, né? É bom a gente dizer isso. É grave aqui, mas não está só na capital. É, eu acho que a criação pela ONU da década de ações de segurança viária foi um grande passo para que as pessoas pudessem organizar as ideias. Porque o que a gente vê? A polícia rodoviária trabalha com as suas ações, com seus objetivos. O DETRAN trabalha com as suas ações e objetivos. A sociedade também. Então, o que que se faz? A Assembleia também. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que unir forças, organizar as ideias, planejar as ações e ações efetivas. Porque as ações vão desde o comportamento humano até a infraestrutura viária. Isso tudo vai levar o quê? A se pensar sobre soluções. Não adianta só a gente mostrar os problemas. Nós temos que mostrar soluções para esses problemas. Esse é o nosso desafio. E essa década que nós temos, já estamos no segundo ano, nós precisamos do apoio da Assembleia para que Santa Catarina tenha esse plano de ações dentro dessa década. Isso é fundamental para nós. E aí, eu acho que o Legislativo tem um papel muito importante nesse trabalho. Então, eu penso que o momento ele é extremamente oportuno. Eu vejo assim, nós temos aqui, por exemplo, nós criamos a região metropolitana, mas não desenvolvemos o conceito de região metropolitana. Dentro de uma forma integrada, como a grande Florianópolis. Como um todo, eu penso que dessa forma nós teremos condições de buscar com muito mais facilidade, grande monta de recursos, tanto no governo federal, unindo as forças. E aqui eu falo suprapartidariamente dentro desse conceito e o espírito de região metropolitana. Nós temos, por exemplo, aqui na ilha, três polos consolidados, que é o norte, que é o sul, o campeche, e aqui o estreito e o centro. O Estado, por consequência da perda de arrecadação que vai ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2013, em função da redução da líquida de importação dos portos catarinenses, vem como medida compensatória, para mim, eu não entendo como medida compensatória, mas o governo federal insiste em colocar essa questão, mesmo porque Santa Catarina arrecadou nos últimos quatro anos para os cofres da União mais de 52 bilhões de reais. E, no entanto, estamos pegando financiamento de aproximadamente sete bilhões. Seis bilhões já praticamente solucionados junto ao BNDES e mais um bilhão que devemos votar a partir do calendário eleitoral, depois das eleições, para especificamente infraestrutura. E nós vamos atacar quatro vertentes predominantemente, que é saúde, segurança, a questão da infraestrutura e a parte social. E, talvez, nesse prisma, como uma grande monta de recursos vai ser investido na questão da infraestrutura e também da mobilidade, por que não associarmos um percentual desse recurso nessa linha, realmente, de processos educativos, como é a proposição da ONG. da ONG. Sim, exatamente. E já começarmos a adotar esse tipo de política e a quebra realmente de paradigma. A população não tem o hábito de caminhar ou de andar de bicicleta, mas se o poder público der essa condição, ele vai criar esse hábito. Não é verdade? E incentivá-los. Exatamente. E o que nós precisamos desenvolver é o seguinte raciocínio. O que nós queremos realmente, qual é o conceito que nós queremos estabelecer para a nossa cidade? não é verdade? E a partir daí passar realmente a defender uma linha de ação. Eu vejo, por exemplo, a ponte Pedro Ivo Campos, ela conserva a passagem de veículo mais que a Rio Niterói. E cada vez mais crescente. Essa é a grande verdade. Enquanto nós precisaríamos ter uma ponte ligando lá o tráfico pelo sul, uma outra pelo norte, a própria ponte Ercílio Lusa, agora já com a lei Rouanet estabelecendo um valor de 63 milhões, já tem 3 milhões e pouco de doações através do imposto de renda, pessoa jurídica e também pessoa física e vai estar apta para isso. E existe também já, e isso vai dar um escoamento de aproximadamente 40 mil veículos. É evidente que nós vamos ter que interligar a beira-mar até a 101. Associado a isso ao anel de contorno viário da Grande Florianópolis que vai eliminar um fluxo intenso. Então tem uma série de ações e que eu vejo ser esse o momento oportuno por consequência desse aporte de recursos que está adentrando na Santa Catarina. Além da questão dos portos, de todas as outras regiões do Estado. Mas eu falo especificamente aqui na Grande Florianópolis. como eu disse anteriormente, aprovada a lei, mas na verdade na prática não funciona como região metropolitana. Então eu penso que o tema ele é importante e está realmente inserido nesse contexto, mas que precisa ser iniciado já para ontem essa ação principalmente alicerçada à infraestrutura, mais em paralelo a essa questão da conscientização. Nem falamos a respeito, por exemplo, falamos de educação, infraestrutura, de fiscalização, mas nem foi mencionado por exemplo os atendimentos pré-hospitalares, essa questão de saúde que hoje o trânsito se tornou um tema de saúde pública e por exemplo o projeto Trânsito Bacana é um médico falando sobre as não só sequelas, mas como você evitar esse tipo de coisa. Então quando você vê deputado com a Helena os convidados aqui um médico falando para a pessoa sobre educação no trânsito várias vezes quem? A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia a SBOT a Regional de Santa Catarina é parceira do projeto também então quando você vê um médico falando sobre educação no trânsito você vê que tem coisa errada então hoje os hospitais lotados com essa questão quando você fala dessa questão estadual de investir em infraestrutura ou coisas que estão relacionadas à saúde os hospitais hoje como estão basicamente 60% dos leitos tomados com acidentes de trânsito e um problema é muito grande hoje você tem até um dado aí interessante que exatamente sobre a questão do SUS o que representa hoje o trânsito o número de acidentes no trânsito no sistema único de saúde mostrando por exemplo que pela primeira vez o número de acidentes fatais com motos superam os de pedestres e de carros mas o que acontece nunca se ouviu uma campanha e falou olha tem muita gente com acidente de pedestres olha não saiam mais da rua é a mesma coisa você não vai falar para o motociclista não sair mais o que acontece é que nós desde abril começamos no SESC Senat um curso de pilotagem defensiva então olha aqui é perigoso pilote defensivamente mantém a distância do veículo a frente as motos também andam muito coladas umas nas outras é comum agora moto bater com moto tem muita moto não respeitam curvas então quer dizer e como alguns elementos são os mais frágeis no trânsito o pedestre o ciclista e o motociclista acaba sobrando para eles então o curso de pilotagem defensiva é uma das ações que já estamos realizando e isso começou em abril no SESC Senat é um curso de um dia é grátis você vê que conhece é um curso grátis e infelizmente não tem muita procura né porque você está me chamando de barbeiro aquela coisa então falar sobre educação vai criar resistência em qualquer área agora Guilherme eu estava pensando o deputado estava falando você estava falando a questão cultural é muito forte né teve um jornalista aqui no estado no dia 7 de setembro um jornal de medida do almoço que ele comentava que muita gente estava reclamando da fila que se formou aqui na ponte no 7 de setembro porque houve um desvio ali em função do desfile de 7 de setembro na passarela do meu querido então foi desviado quem saia da ponte não podia era obrigatoriamente tinha que pegar direito e aquilo congestionou a fila foi quase até a BR-101 e houve muita crítica esse jornalista um problema dele que eu gostei ele falou assim mas nem no dia 7 de setembro as pessoas abandonam o carro né qual é o sonho de todo mundo principalmente homem né mas acho que até as meninas estão entrando nesse sonho também era você completar 18 anos e tirar a tua habilitação e comprar o teu carro ter um carro ou a moto a moto até estar mais próximo né mas quer dizer ter o seu meio de locomoção a média hoje o último estudo que eu vi aqui da ponte era 1,4 pessoas dentro de cada carro quer dizer é um transporte eminentemente individual assim como o senhor falou bem que a matriz do transporte de cargos é toda rodoviária por caminhões né o nosso transporte é todo individual quem vai na universidade federal de santa catarina que eu acredito que seja regra né em todo o país no interior nosso acontece isso você vai hoje à noite na universidade federal quando está tendo aula logicamente é 6 horas da tarde 6 e meia da tarde aquilo é um caos tudo congestão uma universidade pública né onde as pessoas deveriam ir de meios coletivos todo mundo sabe que horas começa que horas termina a aula deveria ter um sistema de transporte coletivo que desce eficiente né num preço razoável barato não vou dizer barato vou dizer num preço razoável porque hoje é mais vantagem você em dois ir de carro sai mais barato do que ir de ônibus né então quer dizer você tem hora para começar tem hora para terminar tem o horário do intervalo será que nem nesses horários a gente consegue viabilizar um transporte coletivo para uma universidade que tem aula 7 e meia da manhã termina o meio dia começa o meio meia todo mundo vai de carro aí hoje toda aquela área da universidade não tem mais estacionamento quer dizer é uma questão cultural né então no 7 de setembro todo mundo tem que sair de carro ninguém pô quem já atravessou a ponte a pé é gostoso é um passeio porque as pessoas mas não mas você não pensa nisso mas está abandonado só para falar o que o deputado disse sobre a Pedro Irma que tem uma passarela um lugar tão bacana de passar para pescar e tudo mas ficou de ser revitalizado mas só ficou não é deputado um exemplo na semana próxima passada ia atravessando a ponte bem no horário de pico que é um caos total e de repente estava a polícia a rodoviária né fazendo proteção ia passando a mãe com o carrinho de bebê e o cachorro ainda por cima da ponte aí foi onde que ela disse mas por que a senhora não não mas eu não tenho coragem de passar primeiro que não tem segurança está mal preservado o poder público tem que dar essa condição se você quiser mudar o hábito tem que dar condição para andar de bicicleta tem que ter psicologia exatamente uma coisa leva a outra muitas empresas de ônibus agora colocaram um ônibus articulado com ar condicionado modernizaram a frota o que eles estão chamando hoje de BRT e eu costumo dizer isso no Motor Report agora os passageiros podem ficar confortavelmente assistindo televisão parados na fila porque não tem uma faixa exclusiva de ônibus continuamos sem transporte marítimo não tem trem não tem metrô e as pessoas tem que procurar o que? o transporte individual por isso que Florianópolis é uma das cidades que mais tem carro em relação a sua população Guina você que está com a palavra como conscientizar então os motoristas e tornar o trânsito menos violento o tema do nosso programa para a gente encerrar um minutinho bem eu pude constatar que é o que é unânime aqui é a falta de educação uma falta de cultura para isso então nós temos um projeto que é de uma década a chamada década da segurança viária não é apenas e ela é multidisciplinar também né intersetorial envolve várias questões de infraestrutura atendimento pré e pós hospitalar mas principalmente nessa questão da educação falta uma campanha permanente e já que os jovens são as maiores vítimas que tal começar com jovens e já que os motociclistas estão entre as maiores vítimas que tal começarem com jovens motociclistas em novembro vamos ter um evento mundial aqui na capital de motociclismo que tal então fazer uma campanha já específica este ano aproveita o evento obrigado pela tua presença isso que eu estou agradecendo olha tudo que foi falado aqui é super importante eu acho que tem que haver um esforço dos agentes de fiscalização para fiscalizar mais punir mais mas nada disso vai ser efetivo se as famílias não se envolverem nessa luta eu acho que a educação tem que começar da família a estrutura familiar estando forte em pessoas bem educadas bem formadas nós teremos uma sociedade mais equilibrada eu reforço o que o Graziano falou realmente nós precisamos criar uma nova cultura um novo olhar sobre o trânsito nós precisamos ver que nós somos responsáveis sim pelos resultados daquelas ações que a gente tem e que nós precisamos trazer desde cedo na família as condutas importantes para se conviver em sociedade nós precisamos resgatar essa convivência em sociedade e aí tem tudo a ver com a segurança no trânsito deputado Cominck eu fico extremamente satisfeito pelo tema aqui abordado já reiterando aqui o nosso compromisso e colocando a comissão de transporte e desenvolvimento urbano a assembleia legislativa à disposição porque aqui é o fórum na essência para esmiuçar para clarear elucidar e trazer esse debate mas eu digo que existem duas ações duas vertentes fortes que precisam ser exercitadas e colocadas em prática uma é a questão a vontade política para fazer as coisas acontecerem como eu disse mecanismo existe conhecimento cabeças pensantes expert no assunto existe modelos em países que tem pelo mundo afora e que não é vergonhoso copiar nada que dá que dá certo agora é preciso em paralelo realmente investimentos na questão da conscientização e a educação é a base de tudo e penso até que a partir desse desse fórum desse debate eu acho que nós precisamos até convencer o Conselho Estadual da Educação a inserir no currículo escolar já desde o presinho a matéria sobre educação no trasto porque esse é um assunto pertinente crucial e cada vez mais agravante se não encararmos definitivamente de frente obrigada a todos a psicóloga ao inspetor ao colega Guino ao deputado Comim por participarem desse parlamento o debate que trouxe então mais uma vez esse assunto a discussão e aproveitando é claro essa semana nacional do trânsito como a gente sempre fala aqui a sua participação é importante em todos os processos na questão de tornar o trânsito mais humano e menos violento não é diferente se a gente puder um pouquinho rever as nossas ações do dia a dia mudar um pouquinho os nossos hábitos em relação ao uso do carro enfim em respeito ao outro no trânsito ao pedestre seja lá um motociclista um ciclista enfim são ações são educações para o trânsito para o convívio social fundamental acho que a gente pode rever sim os nossos hábitos e com isso conseguimos um trânsito menos violento mais segurança para todos nós inclusive para nossos jovens que é aí o tema da campanha da semana nacional muito obrigada pela audiência na TVA e também na rádio a Elionline e até semana que vem e também na rádio